Bom dia, meus amores. Eu gravei um daí pra vocês, assim, rapidinho, né? Vou colocar agora, tá? Depois a gente vai envelopar aqui a penteadeira e eu vou mostrar uma novidade. Tô ruim pra falar porque eu tô com a ráfita bem no cantinho da boca, tá bom? Então, eu vou soltar a partir daí, não foi assim, mas serve de inspiração pra vocês, ficou lindo, respeito. Pra mim tá ótimo, tá bom? Então, vocês acompanhem aí e depois vejam o vídeo aqui da penteadeira, tá bom? Então, vamos lá, gente. Você vai precisar de uma corda de civil, espelho, cola quente, tesoura e pode ser um prato, alguma coisa pra você colocar no centro do seu espelho, tá bom? Aí a gente vai começar a fazer uma volta ao redor dessa base, né? Se você tiver um prato, pode ser um prato também. Eu tô usando essa base de MDF, né? Que é um suplazinho. Aí você vê o que fica melhor pra você tá usando. Então, eu vou passar cola quente e fazer uma volta ao redor da base. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha gente, eu saí só enrolando, 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 ó. Ficou assim, aí vou tirar os fiapinhos que tem, que é pouco, e vou passar um verniz pra ficar melhor de limpar, porque aí fica melhor de limpar ele, tá bom? Uma dica que eu dei é vocês colocarem um papelão por trás pra não ficar mole, assim nas laterais, fica bem melhor que um papelão. Eu vou tirar o excesso de cola que tiver aqui e passar um verniz. Gente, nosso espelho ficou assim, ó, aqui atrás. Eu coloquei essa gambira aqui, ó, pra ficar seguro, né, que eu tenho medo de soltar, ó, pra ficar assim. Aí, quando eu colocar aqui na penteadeira, eu mostro pra vocês, tá bom? Pronto, minha gente, a novidade aqui no cantinho é essa partilheira aqui, prateleira, né? Olha que lindo, tá assim. Eu vou virar a câmera, tá? Vamos mostrar pra vocês? Gente, fiz essa partilheira de última hora ontem, mas ele tava cortando umas coisas pra mim e eu pedi. Depois eu ajeito o fio ali. Então, hoje a gente vai envelopar aqui, tá bom? Pra ficar combinando com o painel. Aí eu vou mostrar pra vocês. 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 Minha gente, ficou assim, ó, a penteadeira. Vocês também tá mostrando aquela partezinha branca ali, isso tá me incomodando, mas eu vou ver se eu consigo envelopar logo aqui, porque não tem mais desse papel, eu acho. Só tem um resto ali, ó, eu vou mostrar pra vocês. Só tem um resto ali, ó. Então, vou obrar milagre aqui, aí só pra eu faço ali por dentro, sabe? Mas, ó, tá bom, tá? Mas, ó, tá bom, tá? Meus amores, finalizei, ó. Meus amores, ficou assim, ó. Eu gostei, ó, eu gostei. Eu gostei, me falo o que é que vocês achou. Tudo junto, tá bom? Tá bom? Então, esse foi mais um vídeo. Beijo.